Um grande abraço para todos vocês que acompanham esse canal, o Mestre Pé de Vento está aqui com vocês mais uma vez e hoje eu quero apresentar para vocês o nosso representante internacional, é o Corda, lá de Moçambique, lá de Machixe, na África. O que eu quero dizer para vocês? Que o Corda está conosco aí já faz uns meses, basta desenvolver algumas aulas aí da descendência da técnica Capitães da Areia, ele já está aplicando muito bem e vejam lá gente, que tesoura foi essa? Não vou ficar falando não, tirem a prova vocês. Corda, um grande abraço, um grande axé, caminhemos meu velho nesse aprendizado aí, estou muito orgulhoso de você. Gente, essa semana estamos retornando com o Desafio Acrobático, tá bom? Também teremos o especial de mil inscritos, obrigado você que é inscrito no meu canal, se inscreva, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo que está muito bom e gente, lembrando aí que essa semana teremos a estreia do Capoeira de Futuro. Um grande axé, um grande abraço, sem mais delongas, vamos para o vídeo, segura o corda aí gente! meu estilo é sol, é água, é lua cheia, é povo, é terra, é ar, é carvita, é saia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música